Agora a décima primeira questão do segundo capítulo, que é a última questão aqui do capítulo 12. A carga é distribuída sobre a superfície de um círculo de raio A, que repousa sobre o plano XY e cujo centro está na origem. Então aqui eu já representei a configuração desse problema aqui. Aqui está o círculo, na origem, ele tem raio A, aqui o plano XY. A densidade superficial de carga está dada por σ igual a A, ρ², em coordenadas cilíndricas, sendo A uma constante. Quais são as unidades de A? Primeira pergunta, qual é a carga total do círculo e encontrar a força exercida por essa distribuição de carga sobre uma carga pontual situada sobre o eixo Z. Então eu coloquei aqui uma carga pontual situada sobre o eixo Z. e primeiro a gente vai dizer quais são as unidades de A. A primeira coisa que a gente pode ver é que se é uma área, a densidade é dada fazendo o quociente entre a carga e a área. Então a área aqui nesse caso vai ser π A², que A é o raio. Agora eu tenho esse σ igual a isso daqui, e eu também tenho esse σ igual a isso. Por transitividade eu posso igualar esses dois segundos membros aqui. E disso eu encontro A ρ² igual a Q' sobre π A². Agora eu vou isolar esse ρ aqui, porque eu quero ficar só com o A. A igual a Q' sobre ρ² π A². Agora a gente já tem o A igualado a umas quantidades que tem suas unidades de medida de fácil obtenção. Então a gente vai trabalhar nessas unidades de medida aqui, e como isso daqui é igual, as unidades de medida resultante daqui vai ser igual a essa. Para representar que a gente está trabalhando com a unidade de medida, eu vou usar um cochete. Então isso aqui significa que eu vou pegar as unidades de medida de A. Vai ser a unidade de medida de carga, sobrar a unidade de medida de ρ², as unidades de π, e as unidades do A também, A². Então eu continuo com esse A entre cochetes aqui, porque o que vai resultar aqui vai ser só a unidade de medida, e a igualdade vai estar certa. As unidades de medida de A igual as unidades de medida que vão aparecer aqui. Então a unidade de medida de carga é o Coulomb. Aqui de ρ, esse ρ é o ρ das coordenadas cilíndricas, como está dito aqui. Então é uma distância, essa distância é dada em metro, só que é metro ao quadrado. π não tem unidade de medida, então não vai aparecer nada aqui. A unidade de medida de A é metro também, porque esse A é o raio. Esse A vem daqui da área. Então vai ser o raio que é dado em metros, e aqui é o quadrado. O raio é dado em metros, porque isso daqui está no sistema internacional de unidades. Então, a primeira resposta é que as unidades de A é Coulomb por metro elevado à quarta potência. A próxima pergunta aqui é qual é a carga total do círculo. A carga total do círculo é obtida partindo de que, se a gente quer obter o Q', a gente vai fazer uma integral somando as várias quantidades pequenas que tem uma carga. Então, essa densidade de carga varia, ela não é constante. Então, em algum lugar vai ter mais cargas do que em outro lugar. Então, se eu pegar dois elementos de áreas distintos aqui na superfície, não quer dizer que vai ter a mesma quantidade de carga em cada desses segmentos. Então, eu vou pegar um desses para montar uma integral, e aí eu vou usar os limites de integração para fazer com que a integral leve em consideração toda a superfície desse círculo. Então, para isso, a gente precisa de um elemento de área. Eu já peguei esse elemento de área aqui. A área dele vai ser o produto dessa parte aqui em verde por essa parte aqui em vermelho. Isso daqui não é exatamente um quadrado ou um retângulo. Então, o produto desses dois tamanhos aqui não vai dar a área disso que está representado aqui. Mas aqui não é um elemento de área. Aqui é uma área bem grande. Quando eu fizer um elemento de área mesmo, aí sim, ele vai ser tão pequeno a ponto de que essas distorções aqui sejam eliminadas. Então, assim, a gente obtém essas dimensões. Essa daqui em vermelho é imediato. Em coordenadas cilínicas, o que vai medir isso daqui é o ρ. Então, isso daqui é simplesmente uma variação em ρ, né? É um d ρ. Agora, essa em verde, a gente vai usar a informação de que em uma circunferência, um arco se relaciona com o raio e com o ângulo da seguinte forma. Isso daqui vale a rθ, o produto do raio pelo ângulo. Então, aqui, se a gente quer um ângulo infinitesimal, né? Uma variação muito pequena, vai ser um d φ'. Porque é o φ que a gente está usando para contar esse ângulo. E o raio aqui é o ρ. Esse mesmo ρ aqui. Então, aqui em verde, eu vou ter isso daqui como o raio d φ'. Essa linha que eu estou colocando aqui em alguns lugares, né? É uma convenção para tratar tudo que seja entendido como carga de fonte com essa linha para distinguir do que não é a carga de fonte dessa daqui. Então, aqui, para esse procedimento de calcular a carga total do círculo, não faz diferença. Porque eu só estou trabalhando com a carga daqui, eu não vou confundir com outras cargas. Mas eu mantenho, mesmo assim, esse q' para não perder o costume. Quando a gente estiver trabalhando com uma carga e interagindo com outras, aí sim, isso é bem importante fazer. Esse dq, então, ele vai se relacionar com a área da seguinte forma. O σ, que é a densidade, ele é dado por o quociente entre a carga e a área. Então, se eu pegar essa área e multiplicar a densidade, vai dar a carga, né? Então, o dq é igual a densidade multiplicada pela área. Aqui eu coloquei A, e na questão também, o raio desse círculo vale A. Mas isso não vai causar nenhuma confusão, porque eu já vou substituir esse A aqui. Eu não vou levar ele para o meio das minhas equações. Esse A aqui é o produto dessas duas dimensões aqui. Então, aqui eu vou ter a integral de σ de A', que aqui é a área. E eu preciso também dos limites de integração. Então, para que todo esse círculo seja coberto pela integral, o ρ deve variar de zero, daqui da origem, até A, que é o raio do círculo. E, enquanto que φ, φ' deve variar de zero, que ele começa a contar daqui, até 2π. Então, agora eu já vou substituir aqui. Esse σ, ele é dado por A, ρ². Então, vai ter uma integral, a integração mais externa que eu vou fazer em relação a φ. Então, está aqui os limites de integração, de zero a 2π. Depois eu vou ter uma integral em relação a ρ, vai ser de zero até A. Esse σ vale A, ρ². E agora tem o DA', né? Que o DA' é o produto dessas duas quantidades aqui. Então, tem mais um ρ, dρ, d φ'. Esse A aqui é constante, está dito aqui. Sendo A uma constante, o A que aparece aqui. Então, ele pode sair da integral. Outra coisa que eu posso ver que é constante, perante a integração em φ', é tudo isso daqui. Aqui não tem nada que dependa de φ. Então, tudo isso pode sair da integral de φ. Então, vai ter essa integral aqui, de zero até A, que é ρ³, dρ, vezes a integral de zero a 2π, de dφ'. Então, aqui é A, aqui vai dar ρ⁴, sobre 4, avaliado de zero até A. E aqui, nessa integração, vai dar φ' avaliado de zero a 2π. Então, aqui eu fico com isso daqui, isso daqui dá A⁴, sobre 4, e esse aqui dá 2π. Então, a carga total é dada por essa constante, o A⁴ vezes π, e aqui 1,5. Aqui está a resposta de mais uma questão, qual é a carga total do círculo. E mais uma confirmação de que a unidade está certa, é que se nós substituirmos essas unidades aqui, a gente vê que, sem considerar esse A, aqui tem 1m⁴. Então, a gente vai ter, aqui por essa unidade de A, coulomb sobre 1m⁴. Então, vai simplificar as unidades de distância, e vai sobrar só a unidade de coulomb, que é a unidade de medida de carga. Agora, encontrar a força exercida por esta distribuição de carga, sobre uma carga pontual, situada sobre o eixo Z. Então, para encontrar a força, sobre Q, a gente vai partir de uma integral de um elemento de força. E a força, nesse caso, é dada pela lei de coulomb. Então, alguma coisa na lei de coulomb vai ser diferencial, para que a força seja infinitesimal. Então, eu vou escrever aqui a constante, que a constante não pode ser infinitesimal. Outra coisa que não pode ser infinitesimal, é a distância entre essa carga e a carga do elemento de área que a gente estiver analisando, que é o módulo desse vetor R. Então, esse R aqui ao quadrado também não é infinitesimal. Essa carga aqui também não é. O versor, que vai dar o sentido dessa força, que aqui é vetorial, igualado a alguma coisa que tem que ser vetorial também. Então, aqui vai ter o versor desse vetor de R aqui. Então, a única coisa que sobrou para ser infinitesimal é essa carga aqui. Então, aqui tem um DQ'. Então, eu já posso tirar algumas coisas aqui da integral, como constante. Mas eu tenho que esclarecer melhor sobre outras coisas. Tipo, esse R ao quadrado aqui, esse R. Então, a nossa convenção que a gente vem usando nesse capítulo todo, é que esse R sem linha, ele localiza a carga de prova. E ele é dado, o módulo dele, essa distância aqui Z, e a direção, o sentido, a mesma orientação do versor de Z. Z, enquanto que esse R' localiza a carga-fonte. O módulo dele é Rho, que Rho vai ser a distância da origem até a localização aqui, que a gente está trabalhando em coordenadas cilíndricas. E o versor vai ser o versor de Rho. E a gente pode ver que uma soma vetorial de R' mais R dá parte do mesmo lugar que o vetor R parte, e chega no mesmo lugar que o vetor R chega. Então, a gente pode igualar essa soma com esse vetor. Então, dessa equação, igualando a soma com esse vetor, a gente pode isolar o R, e ele vai ser dado por R menos R'. E agora a gente pode substituir essas duas coisas aqui para obter o R como Z versor de Z menos Rho versor de Rho. E agora a gente precisa do módulo de R. Então, o módulo de R, qualquer que seja o elemento de área escolhida aqui, vai dar para eu atirar pelo teorema de Pitágoras, por exemplo. Então, o módulo a gente vai indicar apenas a letra sem a seta, como eu já fiz aqui. Ele é igual a esse módulo aqui ao quadrado, que aqui nesse caso a gente está tendo uma visão mais geométrica de distância, mais essa distância aqui ao quadrado, e isso aqui elevado a 1 meio. Então, essa é a distância de R. Mais uma substituição que a gente vai fazer é que o versor de R, ele é dado pelo consciente entre o vetor de R e o módulo de R. Então, a gente pode fazer essas várias substituições aqui. A gente já pode deixar esse Q e esse 4πY₀ daqui. E a gente vai substituir esse DQ pelo σDA'. E também esse inversor pelo vetor R sobre o módulo de R. Então, aqui eu fico com R. Eu já tinha o módulo de R², então agora eu vou ter o módulo de R³, por causa dessa contribuição aqui também. E o DQ', que é o σDA'. Agora eu já posso substituir o σ, que se eu olhar aqui no enunciado, ele vale A¹². Outra coisa que eu vou substituir é esse R por isso daqui, e o módulo de R por isso daqui. E o DA é o produto disso daqui, com esses limites, como a gente já olhou aqui para o cálculo da carga total. Porque a mesma geometria que a gente usou para calcular a carga total, é o que a gente vai levar em consideração também para calcular a força. Então, o elemento de área e os limites de integração são os mesmos. Então, aqui eu tenho Q, esse Q aqui, o A que vai aparecer nesse σ, sobre 4πy₀. A integral, por último eu vou integrar em relação a Φ, que vai ser a integral mais externa. Então, eu já coloco logo os limites dela, que é de 0 a 2π. Depois eu vou colocar os limites de integração de ρ, que vai de 0 a A. Agora eu vou escrever aqui esse R, que é z, o versor de z, menos ρ, o versor de ρ. Então, do elemento de área desse DA, já tem esse ρ, e também tem um ρ² do σ, então aqui vai aparecer ρ³, dρ, dΦ'. Esse ρ aqui, eu poderia colocar a linha também, para manter essa convenção aqui. Eu colocaria uma linha aqui, onde mais eu usei ρ eu colocaria ali também, mas eu não tenho como confundir ele com outras coisas. Então, para o caso do ρ aqui, não tem necessidade dessa linha. E agora eu vou colocar o módulo de r, só que o módulo de r é esse negócio aqui, esse parênteses elevado a 1 meio, e eu quero o módulo de r³, então vai ser esse parênteses elevado a 3 meios. Então, aqui a gente já fez boa parte da questão. A gente saiu dessa configuração aqui, e a gente encontrou a força igual a essa integral. Resolvendo a integral, já vai sair a força. Mas, como essa integral aqui tem caráter vetorial, aqui tem versores dentro dela, é melhor decompor elas e integrar componente a componente, e depois substituir o resultado aqui. Por exemplo, a força em Q é um vetor. Então, esse vetor pode ser dado como o escalar FQX, na direção do versor de X, mais o escalar FQY, na direção do versor de Y, mais o escalar FQZ, na direção do versor de Z. Onde cada escalar desse daqui, eu encontro fazendo o produto, produto escalar, desse vetor, por um desses versores aqui. Que é eu fazendo esse vetor FQ, produto escalar com o versor de X, eu vou estar projetando, é o mesmo que eu projetar, esse vetor na direção de X. Assim, respectivamente também. Mas, para isso aqui, eu não tenho só versores da base retangular. Eu também tenho esse daqui, que é das coordenadas cilíndricas. Então, eu preciso decompor esse versor, em termos das coordenadas retangulares, porque eu vou precisar disso. para fazer esses produtos. Então, eu já vou logo, pensar nesse versor aqui. Então, se eu pensar que o, o versor, de Rho, está aqui, eu posso decompor, em X, em Y, e em Z, a componente já vai ser nulo. Então, esse ângulo aqui é o filinha, que está medindo, partindo daqui, até encontrar o versor de Rho, e o módulo desse versor é 1. Então, eu posso decompor aqui, pensando em um triângulo, desse cateto, com esse cateto aqui, sendo o ângulo reto, e o versor sendo a hipotenusa. ao relacionar esse ângulo, com esse lado aqui, que são as informações que eu tenho, aí eu vou usar o cosseno. Dessa forma, eu posso encontrar esse lado. Então, esse versor de Rho, ele vai ser, cosseno de filinha, na direção de X, porque aqui é o módulo desse versor, vezes o cosseno de filinha, esse lado, só que o módulo é 1, aí resta só isso. Mas, agora a projeção em Y. Se aqui eu usei o cosseno, da mesma forma, eu poderia olhar para esse aqui, como o lado de um triângulo, aqui o outro lado do triângulo, aqui o outro, aqui tendo um ângulo de 90 graus, e eu usando trigonometria, porque esse aqui, é filinha, esse ângulo aqui, vai ser o pi sobre 2, menos filinha. Aí eu poderia usar o seno, que é o ângulo oposto agora. Então, eu posso pensar também, que se para cá eu usei o cosseno, para lá eu vou usar o seno. Seno de filinha, na direção de Y, mais zero na direção de Z. O versor de Rho, ele está só no plano XY. Agora, eu posso usar essas informações, para fazer essas projeções. Então, isso vai se dar da seguinte forma. Essa componente, vai ser obtida fazendo, o produto escalar, entre FQ, e o versor de X. O FQ, é que esse vetor, está igualado a essa expressão aqui. Então, é ela que vai participar desse produto, com o versor de X. Mas, aqui também tem vários escalares, dentro dessa expressão. Essa constante é escalar, aqui o denominador também, esses diferenciais. resta fazer o produto, escalar diretamente, aqui com os versores. Porque os escalários, podem sair, de um produto, escalar. Então, eu vou copiar, essa expressão, e aqui no lugar do Z, eu vou colocar, versor de Z, produto escalar, com o versor de X, menos Rho, versor de Rho, produto escalar com o versor de X. É isso que eu vou fazer aqui agora. Então, eu obtenho, essa expressão, que eu já vejo de imediato, que esse produto escalar, dá zero. Porque, são da mesma base, e são ortogonais entre si. Aqui nesse caso, não são da mesma base. Então, eu tenho que usar isso daqui, para pensar melhor, no resultado desse produto. O Rho, produto escalar com o versor de X, é a mesma coisa, de eu fazer o produto escalar, aqui nos dois lados, dessa equação. Aqui, e aqui. Aí, eu vou pegar esse versor, e distribuir para cada, vetor aqui, para cada versor também. Então, esse daqui já dá zero, até mesmo por causa do módulo. O versor de Y, vezes o versor de X, vai dar zero, porque eles são ortogonais. E o versor de X, vezes o versor de X, vai dar um. Então, a única coisa que vai sobrar aqui desse lado, que está igualado a esse produto, é o cosseno de filinha. Então, eu já posso, substituir, esse produto, pelo cosseno de filinha. Então, vou reescrever, fazendo essa substituição aqui. Então, eu obtenho isso. Uma coisa que eu posso fazer aqui, que vai ser semelhante, ao que eu fiz na solução dessa integral, que eu tinha uma integral dupla, e eu separei no produto de duas integrais. Porque, uma não dependia, da outra. Aqui, dessa mesma forma, eu tenho a integral, em relação a Rho, e em relação a filinha. Mas, a única coisa aqui no integrando, que depende de Φ, é esse cosseno. Então, nessa primeira integral, eu posso tirar o cosseno daqui, e escrever aqui, cosseno de filinha, porque, a primeira, a integração mais externa, é em relação a Rho. Isso daqui, é constante, perante essa integração. Aí, o que sobra aqui, é constante, perante a integral, em relação a Φ. Ah, isso daqui, pode sair da integral. Aí, vai ficar, uma integral de 0 a 2π, de cosseno de filinha, de filinha, vezes, essa integral aqui. E, é isso que eu vou, copiar aqui embaixo agora. então, eu vou separar essa integral aqui, para o lado, para eu resolver logo, e eu volto com o resultado dela, e substituo aqui. A integral do cosseno, é o seno, e os limites de integração aqui, de 0 a 2π. Então, aqui vai ser, seno de 2π, menos, o seno de 0, o seno de 2π dá 0, e o seno de 0 também dá 0. Então, 0 menos 0, essa integral aqui zerou. Então, não importa, o resultado dessa integral, essas constantes, se eu, for multiplicar por 0 aqui, então, todo esse resultado aqui, dá 0. A componente fx é nula. E, aqui a gente está vendo, matematicamente, como 0, né? Mas, também, tem uma explicação física. Isso. A gente pode ver aqui, aqui no caso de, a gente está analisando, esse elemento de área, vai ter um elemento de área, correspondente, aqui atrás, que também vai gerar uma força, né? nesse sentido, e essa daqui vai ter uma força, nesse sentido. Essa força aqui, pode ser decomposta, e uma componente para cá, e uma componente para cá, e uma componente para cima, aqui, né? Essa daqui da mesma forma, vai ter uma componente para cá, uma para cá, e uma para cima. Acontece que, isso vai acontecer aos pares, para cada elemento de área, vai ter um elemento de área correspondente, que vai acontecer isso. Essa componente, vai se anular com essa componente aqui, e essa daqui, vai se anular com essa. E essas duas, vão se somar, em Z. Então, esse é o motivo, para a componente em X, a zerar. Aqui também, a gente já vê que a componente em Y, vai zerar também. Isso por causa da simetria, né? E, inclusive, no caso lá da integral, a gente viu que zerou, não na integral, que conta de zero, até o raio, e sim na integral, que faz um giro na, na contagem. Porque, foi aqui que a integral percebeu, que teria uma, uma quantidade simétrica, que poderia se anular, então, já era esperado, que a componente em X, zerasse. Essa, também, a gente acabou de ver aqui, por simetria, que essa daqui vai zerar, e a única que vai, contribuir, vai ser a componente em Z. A gente poderia, já ter visto isso daqui, desde o começo, usar um argumento, de simetria, falando que a componente em X, e a componente em Y, vão zerar, e assim, a gente calcularia, só a componente em Z. Depende do avaliador, se permite isso ou não. Aqui, no caso, a gente está mostrando, da forma mais completa possível, que é mostrar, o cálculo de componente, a componente, mesmo se quiserem, mostrar zerando. Então, agora aqui, a gente vai, para a componente, em Y. Para calcular a componente em Y, é só repetir, toda essa expressão aqui em cima, trocando, onde tem o versor de X, trocar pelo versor de Y. Então, aqui também, a gente já vê, de imediato, que esse produto aqui, dá zero. São da mesma base, mas são ortogonais. E aqui, o produto entre o versor de Rho, e o versor de Y, eu vou ter que voltar aqui em cima, para conferir. Então, o versor de Rho, escalar com o versor de Y, como eu fiz a outra vez. É a mesma coisa, se eu colocar, escalar Y, nos dois lados, dessa equação, e fazer a distributiva, aqui, para cada versor. Então, esse produto de X com Y, vai zerar, o de Z, já zero aqui. Então, o de Y, com Y, vai dar 1, e vai resultar desse produto, o seno de Φ'. Então, eu já posso voltar lá, e substituir o produto, entre Rho e Φ, por seno de Φ'. Então, aqui, eu vou fazer, o mesmo procedimento, que eu fiz daqui para cá, que foi, separar as integrais. Da mesma forma, a única coisa que depende de Φ, é o seno de Filina. Então, eu vou separar, essas integrais. E fica, dessa forma, com esse produto. Agora, eu posso, puxar essa integral, para resolver aqui ao lado, e voltar com o resultado, da integral, e substituir aqui. A integral do seno, é menos cosseno, avaliado de zero a 2π. Então, esse menos aqui, eu vou deixar em evidência. Eu vou ter o cosseno de 2π, menos o cosseno de zero. Mas, zero é congruente a 2π, aqui vai dar o mesmo resultado, o cosseno de 2π é 1, o cosseno de zero é 1, 1 menos 1, zero. Então, o resultado dessa integral também é zero. E da mesma forma, eu não preciso mais me preocupar com essa integral, porque o resultado dela vai ser multiplicado por zero. Então, a componente em y também zerou, como já era esperado. Agora, nós vamos calcular a componente em z, que é a mesma coisa de repetir essa expressão, trocando onde tem vessor de y, pelo vessor de z. Então, novamente, olhando os produtos escalares aqui, esse daqui dá 1, e esse daqui, eu vou olhar lá em cima para ver no que ele resulta. O vessor de z vai anular esse produto aqui, do vessor de y com de z, ou de x com de z também, e o vessor de z vezes vessor de z vai dar 1, só que que é zero. Então, vai sendo lá. A interpretação geométrica aqui, como o vessor de rho está completamente no plano x, y, ele não tem projeção no eixo z. Então, esse daqui dá zero. Agora, eu vou recopiar, levando isso daqui em consideração. Então, aqui, esse z é constante. Esse z aqui não está variando, ele é a altura da carga aqui, e essa altura está fixada. Então, esse z pode sair aqui, já dá integral, e eu também posso separar as integrais, já que aqui, tudo isso aqui dentro é constante, perante a integração em filinha, e eu vou agora recopiar, levando isso em consideração também. Essa integral aqui, a primeira, é uma integral tabelada. Eu vou copiar o resultado dela aqui, que é a rho ao quadrado, mais 2z ao quadrado, sobre a raiz quadrada de z ao quadrado, mais rho ao quadrado. isso, avaliado de zero até a. E aqui, a integral de dΦ é imediato, f avaliado de zero a 2π. Então, isso daqui vai dar 2π menos zero, que é 2π, eu já vou escrever aqui, da q az, sobre 2y zero. O 2π daqui foi simplificado com 2π, esse. E agora, escrever isso daqui, substituindo o rho por a, menos, agora escrever isso daqui, substituindo o rho por zero. Então, vai zerar essa parte, aqui em cima vai ficar 2z ao quadrado, e aqui no denominador, isso daqui zero, fica a raiz quadrada, de z ao quadrado. Eu não preciso nem me preocupar com essa raiz quadrada aqui, porque, esse z é uma distância. Então, não vou tomar o módulo aqui, vou tomar direto o z sem sinal. Então, vai ficar 2z ao quadrado, sobre z, que vai resultar, nisso daqui, aqui ficou só o menos 2z. Então, dessa forma, eu posso voltar aqui, para essa equação, e substituir, o fqx, que é zero, na direção de x, mais, o fqy, que é zero, na direção de y, mais, o fqz, que a gente calculou agora por último, que é isso daqui. Então, essa daqui, é a força, né, que esse daqui vai estar na direção de z, então, a força total, vai ter só contribuição em z, conforme a gente viu lá na análise de simetria, que é az sobre 2y0, e esse parênteses aqui. E essa é a resposta final, da nossa terceira pergunta, que a primeira resposta da questão foi essa, das unidades, a segunda foi essa. E assim, a questão fica completamente resolvida.